Você tá cheia de problema ou cheia de desculpa? Foi black tutu, 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 black tutu... Você sabia que mãe também se arruma? Esse é um quadro no meu canal que eu tento aconselhar vocês e mostrar que o mundo pode ter cor, gente. Basta vocês não deixarem as suas desculpas serem maiores que os problemas, tá? Não tô dizendo que ser mãe é uma tarefa fácil, a gente trabalha em tempo integral, todos os dias, de domingo a domingo, e não tem descanso, né? Só que eu acho que o problema de verdade mesmo é a aceitação. Muitas não aceitam esse cargo e acabam reclamando demais. Mas você pode ter um tempo pra você, basta você querer. Hoje é domingo, meu povo, mas eu fiz comida do mesmo jeito, lentilha e tal, o fogão já tá uma coisa de louco. As crianças já almoçaram e agora estão sentadas ali assistindo televisão. Você quer o quê? Mamãe carregue? Carrega agora, Bri? Você quer que mamãe carrega, é? O que é que você tá emburrada, Sônia? Vem cá, vamos ver mamãe, vem, 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 cadê o sorriso gostoso da minha filha, cadê? Gente, e Sônia tá, Sônia tá meio emburradinha hoje, que ela quer as coisas do jeito dela, mas não é assim que funciona não. Olha como a Sabrina tá grande, tem dois anos agora, né, Bri? Fala dois. 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 E Sônia? Quatro. Sônia tem quantos anos? Quatro. 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 Tchau. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de quê? Dia de brinquedo. Todo dia é dia de brinquedo, bora? Bora sentar pra assistir televisão que mamãe vai se arrumar, tá bom? Não quero. Você quer fazer o quê? Quero te maquiar. Me maquiar não. Se arruma. Não, mamãe? Gente, então, Sabrina tá naquela fase dos terríveis dois anos, ela tá de um jeito que eu nem tô reconhecendo, minha filha era tão calminha, agora ela só fica se embolando no chão, fazendo chantagem emocional, tá mordendo Sônia. Não é assim. Vocês tão pensando o quê? Que ser mãe é um mundo de rosas? Não é, mas a gente tenta conviver com aquilo que tem. De uns tempos pra cá ela tá muito dengosa, porque tá nascendo dente, né, quatro dentes a mais, e aí ela quer ficar no colo toda hora. Mas a gente tem que resolver isso, né, amiga? Bora lá, né? Sônia vai querer suco ou salgadinho? Suco salgadinho. Com suco, calma. Primeiro passo, alimente seus dragões, porque criança com fome é criança chata. Se acalme. Quem vai ficar sentadinha no sofá agora pra comer? Muito bem. Pode ir, senhora. Enquanto as crianças tão lá comendo, gente, eu vim aqui no banheiro pra fazer uma máscara no meu rosto, que tá cansado, né? A gente acorda cedo. Antes de gravar esse vídeo, eu já tinha feito uma esfoliação no meu rosto com esse produtinho que eu comprei lá em Portugal quando eu fui visitar minha mãe. E agora eu vou usar uma máscara anti-sinai de argila vermelha. Comprei essa daqui na Sephora. É muito difícil eu comprar coisa cara. Já falei pra vocês mil vezes que quando eu vejo que um barato funciona, eu prefiro dar prioridade aos baratos. Mas o pessoal fala muito bem dessa argila vermelha aqui. Então eu decidi comprar, porque eu também sou influenciada, tá? Gente, eu sei que a maioria das blogueiras que assistem tem silicone, viu? Todo mundo me pergunta se eu quero colocar um dia. Eu morro de medo de cirurgia. Eu não sei porquê. Depois que eu fiz as duas cesáreas, eu fiquei com esse trauma de cirurgia. O peitinho vira uma panqueca depois que nós vira mãe, tá sim. Para de se comparar com as pessoas. Eu sei que nesse mundo que eu tô, muita gente fica me comparando com outras blogueiras e querendo um corpo padronizado. Só que eu não deixo isso me abalar. Porque mente san, corpo san. Arrgila vermelha. Arrgila vermelha? Já retirei a máscara. Menina, larga a árvore de Natal aí, em nome de Jesus. Sônia, foi aqui que eu te ensinei pra você guardar o suco. É aí que o lixo fica, é? Eu não sei quem jogou. Eu não sei quem jogou? Você tá me gritando por quê? Sabia que jogou. Ah, você mostra demais. Tem que ser diário, né? Cadê Sabrina, que eu não tô conseguindo achar? Ela tá escondida em algum lugar. Eu não consigo ver Sabrina. Eu não sei. Alguém tá vendo Sabrina aí? Eu tô vendo. Não é pra dizer. Gente, essa máscara de argila, ela deixa meu rosto ardendo um pouquinho. Eu não sei por quê. Aí agora eu vou fazer o quê? Colocar um hidratante. O que é isso aí? Não sabia não. Ela tá mexendo muito. Ah. Não. Eu nunca pude ver, mãe. Olha. Só você. Não. E eu? Não, não, não. Não, não. Já lavei o meu cabelo, eu tomei banho. Eu não tô filmando mais essa parte porque o YouTube tá banindo legal, gente. Ele não aceita mais crianças aparecendo de calcinha ou não sei. Tá contra pedofilia e eu super apoio, entendeu? Então já tomei meu banhinho com as crianças. Aproveitei também e fiz as compras pelo aplicativo porque eu não tenho condições de sair com criança em casa pra fazer mercado. Então já faço pelo aplicativo. Eles entregam aqui na porta e é só sucesso, bebê. E agora a gente vai fazer uma maquiagem, né? Que eu vou ali já já comer uma comidinha com a minha mãe, que ela veio de Portugal. Fiz um almoço e família, então tamo indo pra lá. Vamos começar as atividades. Eu ia narrar, mas desisti, né? Porque vocês não gostam muito. Usa máscara de pepino porque, meus senhores, olheiras toda mãe tem, né? Então eu comprei uma máscara de pepino que ela disse que é adeus olheiras, vamos acreditar. Parece um catarrinho ela, né? Numa escala de 0 a 10, quanto é difícil ser mãe pra você? Eu diria pra mim que é 7, né? Hoje as coisas já estão bem mais suaves. Mas nem sempre foi assim. Essa máscara larde um pouquinho, eu vou esperar secar agora. Galera, voltei. Eu não entendo porque a máscara tá dizendo que é pra olheiras, mas manda botar no rosto todo. Meus pelos do rosto! Credo que eu roubo. Nossa! Gente, tem máscara que é bem suave na hora de tirar. Essa ela é pesada. O que é que tem na composição disso aqui, rapaz? Dor? Extrato de não sei o que, berenguedê? Enfim, esse restinho que tá aqui eu vou tirar com uma água, sei lá. Eu comprei um algodão lá na 25 de março. O O do Borogodó. Gente, o que é isso aqui? Eu usei na cliente, odiei. Ele é todo desfiapado. Quanto mais você tenta limpar, mais você tá sujando. Porque fica soltando, ó. Ele é todo assim, frouxo, mas eu comprei e vamos usar. Então, eu vou passar um tônico aqui no rosto. Você sabia que às vezes a criança, quando tá perturbando muito, muito teimosa, é falta de atenção? Há atenção que você não dá. Então, eu tô falando isso por experiência própria, né? Às vezes a gente trabalha demais e esquece do filho. Às vezes você fica com o celular demais na mão. Qual foi a última vez que você olhou no rosto do seu filho? É pesado, mas é verídico o que eu tô falando, gente. Então, procura dar atenção, sabe? Pra você bastar na vida dele. A gente aprende com os erros e tenta repassar a mensagem aí da maneira mais suave possível. Ok? Vamos iniciar a maquiagem. Galera, eu não deixo de hidratar minha pele. Eu vou usar o hidratante da Nivea, anti-sinais. Foi R$29,00, eu acho. Ele é uma versão mais barata. Pra esse aqui da Quintal, ó. Que é cento e poucos reais. Não sei se eu tô ficando mais jovem, mas só sei que eu tô usando. Tem nanotecnologia. Enfim, eu vou usar esse da Sephora hoje, que eu tô por ostentação. Pouquinho, nada demais, que é caro. Quanto mais você cuidar da sua pele, meu amor, melhor. Porque você com o filho já sabe, né? Que a tendência é ficar velha mais rápido. Todo mundo aqui já sabe como é que eu faço minha sobrancelha. Então, essa parte eu vou pular. Tcharam! Voltamos aqui com as imagens, produção. Agora é sério, eu já cheguei a gravar vídeo com comida no fogo, com criança brincando na sala, correndo pela casa. Então, assim, não é difícil, mas não é impossível. Você precisa se acalmar. Falando bem a verdade, às vezes o desespero, ele aumenta muito mais as coisas do que elas realmente são. Esse é um vídeo patrocinado pela Citi, graças a Deus, né? Tô quase um ano com eles aí. São produtos que eu realmente uso. Tá super suave. Essa base daqui é a cor 03, né? A deles. Tô esperando lançar em uma nova, hein? Gosto dessa base pra quando eu vou sair de dia, porque ela tem uma cobertura boa e a película leve. Tá vendo como essa base, ela tem um fundinho bem amarelinho? É uma das poucas bases que combina com o meu colo, gente, ó. Porque eu sou bem amarelinha. Vamos equilibrar um pouquinho com a paletinha de camuflagem. Tem cinco cores aqui. E esse daqui, ó, é pra colocar em pele negra na área aqui pra iluminar, tá? Vou botar com o dedo que eu tô com preguiça de procurar o pincel, querida. Aí vocês devem estar me perguntando, vem cá, mulher, como é que você tá com o rabo sentado aí e as crianças sozinhas na sala? Quanto mais você for histérica e ficar nervosa toda hora levantando, procurando o que eles estão fazendo, mais eles vão querer se aparecer. Só é você não deixar nada perigoso à vista, porque já sabe como é criança, né? É questão de dois segundos, meu amor, o bicho pega. Com a pele meio molhada assim ainda da base, vou usar essa duplinha aqui. Gente, essa dupla de contorno da Citi, ela é bem boa pra quem tem meu tom de pele ou um pouco mais clara. Porque não fica grosseiro e dá pra afinar o nariz sem ficar artificial. Eu gosto dela, eu gosto. Agora, bebê, vamos usar uma duplinha de blush do amor. Adoro essas duplas, porque dá pra levar na bolsa, na viagem, não ocupa espaço. Mas essa base, ela é tão sequinha, vocês viram que eu nem selei a pele. Se fosse uma base pegajosa, quando eu fosse colocar o contorno e o blush, ficaria difícil de esfumar. Agora, eu vou pegar a paletinha Strobe. Uso muito essa paleta de iluminadores, gente. Gosto desse tom daqui, que ele já tá ficando bem brocado, isso sim. Vocês viram que eu ainda não selei a pele, né? Tudo bom, querida? Ó, gente, eu vou selar aqui agora. Esse truque é muito bom, porque a maquiagem, ela dura muito mais, né? Vamos colocar um pó compacto agora, nessas áreas pra varrer. Olha como a pele já tá toda embonecadinha. Nem parece que você sofreu horas no parto, né? Esperando aquelas enfermeiras terem a boa vontade de lhe atender. Ô, meu senhor, tô derrubando tudo aqui. Agora é hora da gente retocar, minhas amigas. Vamos fazer um olho simples hoje, aquele olho de mãe, né? Que tem pressa. Vamos usar essa paletinha aqui, ó, cheia de tonel. Olha que linda, babado, né? O nome dela é Floral Nudes. Essa paleta é bem boa pra gente usar no dia a dia. Vou pegar esse tonzinho daqui. Vocês viram que eu nem passei primer nem nada. Olha isso aqui, gente. Só pra dar uma luz nesse começo. Meu Deus, eu não queria nem esse exagero todo. O negócio já pá na minha cara. Cadê você, meu bebê? Menina. Vou botar pra vocês acompanharem bem de pertinho esse drama. Vamos nessa opaca aqui agora. Paciência, amor no coure. Não existe uma junção mais bonita do que dourado e marrom. Canetinha de dois lados da City. Um lado é mais fino que o outro. Eu gosto desse aqui mais grosso. Vamos usar um batonzinho duo. Aí ele é que cor? Dois. Um rosinha bem descaradinho. Embaixo tem o hologloss. Prontinho, gente. Botei o batom, o gloss. Ficou um escândalo, né? Toda vez que eu falo que eu tenho duas filhas, o povo fica... Hã? Meu Deus, mulher. Não acredito. Você, mãe, você se olha no espelho assim, bem maquiada. Você se vê descansada. Você se vê bonita. E automaticamente até seu humor melhora, né? Então eu vou convidar você pra se arrumar e colocar a hashtag Mãe Também Se Arruma. E eu vou compartilhar sua foto nos meus stories no Instagram, arroba Shakira BR. Quero ver todo mundo de bem com a vida, bem arrumadinho. Tá certo? Beijos com abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!